Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzika e estou com mais um vídeo e hoje estamos tendo aí Tokyo Game Show e tivemos algumas novas informações sobre o Sekiro Shadow Dash Wise. E como eu estou na hype e estou basicamente cobrindo tudo que sai novo do jogo, é óbvio que eu traria um vídeo pra vocês. E hoje a gente tem informações bem pertinentes sobre um chefe, que na verdade esse chefe meio que já tinha sido mostrado, mas a sua boss fight em si não havia sido mostrado nada. Então a gente tem um chefe basicamente novo chamado Corrupted Monkey. Eu acho que é mulher esse chefe, ao meu ver, pelo jeito que ela aparece ali no início da boss fight. Mas enfim, então a gente vai comentar aqui sobre esse chefe, sobre a boss fight dele e sobre as novas coisas da hora que foram mostradas aí na Tokyo Game Show com alguns minutos de gameplay. Eu vou deixar a gameplay completa na descrição e eu vou comentar apenas alguns trechos dela. Eu não vou comentar a completa porque eu já fiz uma análise semi-completa lá dos gameplays que já saíram do Sekiro. Eu vou deixar aqui na descrição também, se eu esquecer vocês me lembrem, que lá eu falo tudo, 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 tudo sobre o jogo, tudo que foi mostrado, todas as mecânicas possíveis de se observar no game, tá bom? Então eu não vou falar aqui porque aqui muita coisa se repete, muitas partes, muitos trechos ali. É apenas aquele início lá que a maioria da galera já viu da gameplay, tá? Então vamos lá falar sobre as coisas aqui do Sekiro. Primeiro eu só quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui também na descrição. E, guys, tá muito da hora, tá muito da hora o jogo. Eu estou ganhando cada vez mais hype aí pra essa bagaça e estou bem feliz com o resultado que possa vir ser Sekiro. Ele está bem ali From Software com o seu estilo novo de batalha, mas ainda assim é aquela batalha action da From Software. Aqueles chefes, aqueles monstros épicos da From Software. Então, como fã, eu estou me sentindo cada vez mais satisfeito. Então, vamos falar do primeiro coisa ali nova que foi mostrada. É uma coisa em relação à mecânica do combate chamada Mikiri. Quando aparece o Kanji de perigo em alguns inimigos é porque ele vai te dar um ataque forte. Pelo aí você meio que consegue diblar esse ataque forte aí, desviando no momento certo. Então ele funciona mais ou menos como uma forma de parry. Só que ao invés de você ter que bater no tempo certo com o escudo, você tem que desviar no momento certo. Você pode desviar ou pular. E você desviando, meio que a guarda do inimigo fica aberta e você pode dar um ataque forte ou alguns ataques nele. E assim você consegue, obviamente, diminuir bastante o HP do inimigo. Uma coisa interessante que eu pude observar melhor nos combates é que alguns inimigos, os midi bosses que eles são chamados, né? Que são mini-chefes, né? Eles têm uma batalha muito longa. As batalhas duram bem mais que as batalhas no Dark Souls devido à forma de como ela é feita, né? Você tem que quebrar a guarda do inimigo para dar um ataque visceral. Alguns inimigos têm mais que uma barra de vida. A gente tem uma barra de vida ali em cima vermelha com, às vezes, algumas bolinhas em cima. Ou seja, essas bolinhas significam as barras de vida que ele tem. Então acabou uma barra de vida, uma bolinha vermelha consumida e a barra de vida daquele inimigo se preenche. Isso a gente também tem nos chefes. Então dá pra ver que as batalhas são um pouco mais demoradas nos midi-chefes do que no Dark Souls e Bloodborne. A gente tinha semi-chefes no Dark Souls, só que a batalha deles pareceu que eram bem mais rápidas. Aqui não. Aqui a gente tem que ficar defendendo, quebrando a guarda, defendendo, quebrando a guarda e diminuindo bastante a barra de vida do inimigo. Mas o combate está bem divertido e bem legal. Então acaba que você não sente tanto, parece, essa batalha ser demorada. A gente tem as próteses como padrão ali do braço. Uma coisa que ele falou, mas eu acho que eu também já tinha falado em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. É que a gente tem vários tipos de próteses. Inclusive, num dos trailers foi mostrado que a gente pode mesclar a ponta de uma lança na katana e a katana vira uma lança. Então a gente vai ter vários tipos de próteses. E essas próteses, elas podem ser fortes contra alguns inimigos e fracas a alguns outros. Então tem alguns inimigos que serão mais vulneráveis a machadinha ali, que você pode quebrar o escudo. Outros serão mais vulneráveis a fogo, que embui a sua espada com fogo e etc. O legal é que uma nova área foi mostrada. A gente consegue ver o cara que está jogando ali, usando o Hulk para poder acessar, porque a ponte estava quebrada. Então ele usa o Hulk para poder contornar ali. E a gente consegue ver várias áreas que a gente não conseguiria acessar em outros jogos da FromSoft. É graça ali a mecânica do gancho do personagem. E uma coisa épica que apareceu foi a cobra gigante, cara. Aquela serpente é épica. Me lembra bastante uma das cabeças da Hydra lá do Dark Souls. Só que parece que é só um único monstro. E o cara que estava jogando lá falou que vai ser comum, às vezes, a gente estar passando por algumas partes. E alguns inimigos gigantes aparecerem para poder tentar pegar a gente. E a gente tem que ficar mais na encolha, mais escondido. Muito provável a gente vai enfrentar esses inimigos se a gente quiser. Mas talvez no primeiro momento não seja a melhor coisa, né? Então, o cara ali, inclusive, ele foge da serpente. Que no momento bem rápido que a gente não consegue atacar ele. Que é da hora. E, cara, o design do monstro é incrível. É um monstro que você vê que é FromSoft. Se na área lá do Dark Souls tivesse uma área que a gente explorasse, por exemplo, as áreas ali mais nipônicas, mais do Japão. Que a gente tem áreas mais orientais, né? Só que a gente não explora nenhuma parte disso no Dark Souls. Eu acredito que seria exatamente assim os chefes que a gente veria. E os monstros que a gente veria lá, tá? Então, a gente tem essa fuga aí contra a serpente gigante. Que, muito provavelmente, não seja um chefe em si. Mas seja um inimigo forte o bastante para você morrer. E tentar passar por ele várias vezes. E, às vezes, desistir para ser escondido. Mais ou menos como aquele dragão apodrecido que a gente tem lá no Dark Souls 1. A gente também vai ter algumas áreas secretas usando paredes invisíveis. Bem estilo Dark Souls mesmo. Só que eu achei elas um pouco mais óbvias de se achar. Outra coisa é os tons de cores do jogo. Dark Souls e Bloodborne tem um tom muito mais acinzentado. Muito mais depressivo. Aqui a gente tem os tons de umas paletas de cores mais diferentes. A gente consegue ver que tá mais laranja. Tá mais avermelhado os tons de cores. E isso deve ser o fato, claro, de todo o design do jogo. Que se passa ali no Japão. A gente tem construções ali no Japão que são realmente mais avermelhadas. A gente tem as folhas, as flores de Sakura que tendem mais pro rosa. Então acaba que esse nível aí de cores pega. Pelo menos nos mapas iniciais. Eu acho que pra frente vai ter as suas áreas ali. A Lafron Software bem mais escurinhas. Mas as primeiras áreas são bem claras. Que lembram um pouco da Dark Souls 2 aí. Bem bonitinho também. Eu gosto de áreas claras. Então eu tô gostando bastante do design desses mapas. E a gente tem aqui o X, a melhor coisa que foi mostrada nessa gameplay. O Corrupted Monkey. Esse chefe aí que já havia, eu falei, que já havia sido mostrado várias vezes. Em fotos, em pequenos teasers ele apareceu. Agora a gente tem uma batalha quase completa com ele. Se o cara não tivesse morrido e não tivesse matado o chefe. Mas eu acredito que é proposital isso, né? Mas a gente tem a batalha com o Corrupted Monkey. Que é da hora. A gente tem o chefe. Ele tem quatro barras de vidas, né? Pequenas quatro barras de vidas, esse maldito. E ele usa uma espécie de alabarda. Não sei se existe um nome certo pra essa arma que ele usa. Mas me relembra muito uma alabarda. É uma espada bem grande e longa. E ele dá diversos ataques. Assim como ataques fortes. Que aparece até o Kanji de perigo. Em que ele dá tipo um swap pro lado assim. Em corte horizontal. Que pega o seu personagem. Você pode, inclusive se quiser, pular desse ataque. E assim você consegue dar aquela espécie de mikiri. Que você vai dar um ataque forte. Que é quando você desvia no momento certo. De um ataque forte. Então a gente tem a primeira batalha com ele. Na primeira fase. E eu acho que as fases dos chefes. Pelo menos o que deu a entender. É que quando você acaba uma barra de vida. Ele entra numa fase. Agora, são quatro barras de vida. Se vão ter quatro fases, eu não sei. Mas eu acredito que possa, por exemplo. Na última barra de vida. Ele ficar enfurecido. E dar ataques mais fortes. Mais frequentes. Isso aí é padrão. Que já acontecia com alguns chefes da franquia. E quando ele chega ali. Quando você acaba com a primeira barra de vida dele. Ele chega na segunda fase. Que parece ser muito difícil. Que se transforma em várias sombras. E você nunca sabe quando essa desgraça de sombra vai atacar. Você tem que correr e tentar defender. Ou desviar no momento certo daqueles ataques. Que vem simplesmente do nada em forma de sombra. O mapa, inclusive. Fica todo escurecido. Fica todo nevoeiro. Fica muito bonito. Com aquelas folhas lá de outono caindo. Você pode subir nas árvores que tem ali no cenário daquele chefe. E assim tentar evitar os ataques. Mas isso não impede o chefe de ir lá te buscar. Então o chefe não vai ficar paradinho te esperando descer da árvore não. Ele vai dar ataques. Ele vai te atingir de posições altas. De posições que você usar o gancho. O jogo foi feito totalmente para poder lidar com esse tipo de situação. Não deixar também ficar muito mole né. E a gente tem aqui a mecânica de morrer e ressuscitar novamente. No meio da batalha. Então durante a batalha de chefe a gente vai poder morrer e ressuscitar. Mas como muitos estavam achando aí né. Que isso aí vai ficar mais fácil. Vai deixar o jogo mais fácil. Só que não cara. Pra mim eu acho que ainda complicou um pouco mais. Eu preferia uma barra de vida maior. Do que morrer e ressuscitar. E o que que a gente tem aqui? A gente tem a morte do nosso personagem. E no caso de alguns inimigos normais. O personagem ele morre. E os inimigos dão as costas né. Só que aqui não. Aqui a gente morre. O chefe ele não dá as costas. Ou seja. Quando você escolhe ressuscitar. O chefe imediatamente já vai te atacando. Então você já ressuscita com a metade do HP. E o chefe te atacando. Sua HP vai embora quase totalmente de novo. Então as vezes que morrer. Pode te dar brechas para ser atacado novamente. Eu não sei se vai ter inimigos. Que você morre. Esperar um tempo. Ele começa a dar as costas. Para você ressuscitar. E ter um tempo de respirar. Mas aqui pelo que a gente viu não. Então parece que a mecânica ali. De morrer. Pode até em algumas situações. Deixar muito mais difícil. Em compensação. Eu acho que ela facilita mais. Durante os inimigos comuns. Mas nos chefes. Ela pode tender a prejudicar você. Então a gente tem aqui. A luta contra o chefe. E o cara ele simplesmente morre no final. Ele gasta todas as suas formas de ressurreição né. E ele morre. E volta lá para a última estátua. E aí acaba. A gameplay que foi mostrada. Então a gente teve. Essas novas mecânicas aí mostradas. Eu acredito que vão ter mais coisas. Em relação a batalha. Eu quero ver. Em relação as armas né. Que a gente vai ter no braço esquerdo. Eu não sei se isso vai ser revelado. Porque a gente viu que. No último trailer. Que tem uma espécie de lança. Que emenda na katana. Que é muito louco. Então isso dá espaço para novas armas. Mas é que nada foi mostrado. Em relação a esse bracito. Do Sekiro. Então. A gente tem que esperar mais um pouco também. Eu acho que eu me estendi bastante nesse vídeo aqui. Eu achei que esse vídeo ia durar pelo menos uns 5 minutos. Eu acho que durou o dobro. Mas é isso aí que tem do Sekiro. Se tiver mais informações. Eu vou trazer mais vídeos. Hoje vai ter mais um vídeo. Inclusive falando do remaster no Switch. Eu vou ter que trazer dois vídeos. Eu não sou muito fã disso. Mas infelizmente eu vou ter que trazer. Ou felizmente para vocês né. Então fiquem ligados aí. Que mais tarde tem vídeo do Dark Souls aí. Remaster sendo bugadão. Então. Eu fico por aqui. Deixa o seu like. Grande abraço a todos. É nóis. Se inscreve no canal. E fui.